É isso aí pessoal, boa noite a todos, informar pra vocês aí a nova pegadinha de São Paulo, certo, que a prefeitura implantou, a gente é numa empresa terceirizada que não vai citar o nome, tá, que tá na... tá fazendo, olha lá, foi de um já, olha lá, mais um, tá fazendo um serviço pra prefeitura de São Paulo, que é mutando os carros durante a madrugada, tá, então são radares móveis instalados em frente aos carros, tá, que ficam parados no acostamento durante o período noturno, olha lá, mais um, e assim a prefeitura vai arrecadando, tá, então fica esperto você que anda de madrugada aí, porque a indústria da multa tá solta, não vai parar, só o tempo que a gente tá parado aqui já foi em torno de uns 25 carros, e é rotativo, tá pessoal, não fica parado num lugar só, tá, daqui a gente já tem rodoanel pra fazer, Ragebischof, Avenida do Estado, entre outras avenidas, ó, mais um, motoqueiro ali já, mais um pro cofre público, que pode apagar aí a caixinha pro nosso prefeito de João Dória, e é infalível, pessoal, todo mundo cai, todo mundo, o carro fica parado no acostamento, com o sinal dando pisca-alerta, tá, são vários carros, não tem o modelo correto, tem Fiorino, tem Doblô, tem Pariwikendi, tem Fox, então viu um carro aí totalmente descaracterizado, parado durante a noite com pisca-alerta aí, fique esperto que é pegadinha da prefeitura, tá, pra arrecadar, não adianta, não vai acabar, lá, 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 mais um, e chega mesmo, hein pessoal, lá, lá, mais um, e vamos ficar assim, Tchau.